Do dia 13 ao 19 de maio acontece no Brasil inteiro a Semana dos Museus. Na verdade, é uma série de programações em museus ao redor do Brasil, em todos os lugares. Você pode até ver, inclusive, a programação e quais são os museus que fazem parte dessa semana, que é a 17ª já que acontece, com programações especiais para a gente ocupar esses espaços, né? Cheios de arte, enfim, palestras, workshops, enfim, todas essas aulas e coisas bacanas para você ocupar e entender a arte. Isso me lembra muito um livro que chama O Pintacilgo, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer de Literatura como o melhor romance do ano e que conta a história do Theo, que é um menino que ele está vendo uma exposição de arte com a mãe dele e de repente, gente, acontece um ataque terrorista e a mãe dele morre. E aí você vai vendo, são mais de 700 páginas do livro, toda essa relação do Theo com justamente os museus e essas ocupações todas de arte. Inclusive, ele tem uma loja de antiguidades, né? Que ele vai crescendo, porque ele foi abandonado pelo pai também, ele acaba sendo adotado e vai crescendo nesse ambiente. Aliás, a obra que ele está vendo no museu é uma obra que existiu de verdade, que chama O Pintacilgo, uma obra do século XVII, de um artista que é super raro, é super difícil encontrar as obras dele e lembra muito também outras obras artísticas que a gente pode ver nesses museus e que a gente pode ocupar aí nessa semana que está em todo o Brasil e você pode ver como que a arte faz parte da nossa vida e que a gente tem que saber cada vez mais sobre ela, sendo no Pintacilgo, no livro ou nos museus aí ao redor do Brasil. O Pintacilgo